E aí galera beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês aqui o valor antes vamos ver que a gente consegue fazer aqui hoje partidinha rápida aqui vamos ver que a gente consegue fazer o time que é ir na B eu vou para B não tem problema nenhum não Lembrando aí você que não é inscrito se inscreva no canal deixa o like e compartilha com seus amigos aqui beleza vamos dar uma fortalecida aí no canal tá aqui em cima de mim e aí e aí e aí e aí ó Oh, deu tempo de pegar ainda. Vamos dar uma Guardian. Isso. Vamos lá, vamos lá. Pega eles, Raina. Pega eles, Raina. Nossa, dá muito dano. Nossa, meu Deus do céu. Boa. Boa. Vamos lá, direita. Ok, agora? Então vamos para o lado direito. Vamos para o lado direito, então, time. Corra. Fuja. Ali, oh. Vamos dar uma flecha ali, oh. Localizando. Te furando. Recarregando. Planta aí, Fih. Planta aí, Fih. Por isso somos uma equipe. Pegar o escudo. Pegar a coruja. Não, não. Quero ser Spike, não. Eita, bichinho brabo. Vamos empurralá-los. Localizando. Cortando a visão. Ah, sério? O cara veio do outro lado aqui e acertou. Veio pela... Nossa. Contra no jogador vivo. Não faz no chão, ah. Vai, vai pela sua direita. Ah, não deu, não deu. Minha aljava nunca está cheia. Recarregando. Estão por isso da parte. E, oh, lá vai começar. Revelando área. Por enquanto, aqui está suça. Barreira criada. Inimigo no B. Morta, Spike morreu. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Nossa. Onde vamos dessa vez? Bora fazer o que já deu certo antes. Economizando. sem prisioneiros localizando um rodou pelo que eu vi que tinha um só foi ativando o drone inimigo sinalizado inimigo no pé inimigo no ar nossa jogador vivo o que me diz drone pronto para esticar para as rodas recarregando e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, tá vindo. Aí, acabou. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Recarregando. Recarregando. Eu sou um caçador. Recarregando. Recarregando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentei acertar o varadão com a flecha aqui, o Kout, mas não deu. Não, aqui não tem nada Hum, não deu tempo de soltar a flecha Cortando a visão Tomando a visão Rapaz, essa deu ruim Essa deu ruim Última rodada deste tempo Gasta em minuto Não ficamos com nada Então vamos Comprar até uma frenza Aqui, ó Para sobreviver, tem que manter a calma Revelando área Inimigo no pé Tá em dois aqui pelo jeito Inimigo no lado Tico, recarregando Inimigo no lado Atacante Tomando a visão Spike no chão Spike no chão Último jogador vivo Ah, não deu Não deu, não deu Não deu Aí fechamos nos 5x3 Fechamos nos 5x3 aqui Trocamos lado Se um elo quebrar Os outros vão junto Aí, peguei a flecha Peguei a flecha Ali Mandem ajuda Fungam covagens Localizando Eu estou escutando o passo Aqui na minha direita Inimigo no pé Nossa Peguei um Mas o outro me viu Ali Não teve como pegar Ele também Um passou Pela minha Pela visão Não tinha visto ele Pra você Tomando a visão Instalando granada expansiva Nossa Headshot Headshot Essa é um inimigo Boa Spike plantada Boa Aí O cara atrás Da coisa Ali atrás Quietinho Só esperando Somos fortes Porque estamos juntos Não se esqueçam disso Ah Não vou comprar nada não Vou esperar Na B Eu vou na B Aqui então Eu não estava Só que agora é o seguinte Somos imbatíveis Agora não tem mais o fator surpresa Dali Aqui ó Revelando área Enemigos For perto Enemigos For perto Inimigos Inimigos No B Homem Móra Acabado Boa Timo Cesta é um inimigo Três abatidos Boa Minha morte me detém Recarregando Arma 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 Tudo pra lá Ah meu Inimigo Inimigo No B Spike plantada Resta um inimigo Boa Boa Cadê a Spike E resto Arma Aqui Obrigado Te curando Vale a arma Agora Fui Recarregado Recarregado Aqui ó Boa Mais uma Partida Aí Pra nós Acho que Agora Dá pra Ficar Naquele Cantinho Lá Que eu Tava Ficando Vou Dar Aqui Umas Duas Cocheteadas No Coisa Deixa eu Mais ou Menos Planejar Então Então É isso Mesmo Localizando Localizando Encontrei Aí Ó Ativando Ativando O drone Aqui Recarregando De novo Spike Plantada Vamos lá Na Na Outra Último Jogador Vivo Ih Deu Rui Pra Mim Não Não Tô 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 Não Morre Tá Se Precisa De Ajuda Não deu boa não Mas Ficou um só aqui na B O resto foi tudo lá pra A Agora vai ser ao contrário Presta atenção Não Encontrei Inimigos no meio Deixaram o Spike aqui Inimigo avistado no ar Aqui Muitos inimigos Silêncio Morra Restam 30 segundos Resta um inimigo Aí sim Se hoje a sua mira estiver ruim Não se preocupe Tem outros jeitos de ajudar Bora lá então Aqui ó Vai ser desse lado Tá acabando Vou tentar fazer a mesma tática Fica nesse cantinho aqui Esperar eles virem Lembrando aí Você que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha com seus amigos Beleza Aí ó Revelando a área Muitos inimigos Aqui tá Aqui tá livre Meu chapéu Spike plantada Gasta um inimigo Último jogador vivo Boa Aí ó Vamos desarmar aqui agora Explode não Criança Explode não Aí querida Match point Quando a gente ganhar Leva tudo pro meu laboratório Que eu conserto Match point Parece que é a última rodada Agora time Então vamos lá Vamos preparar aqui Agora é hora das outs Das outs Minhas Jogar os que tem agora Jogar o que sabe né Que vai acabar Localizando Deixa eu ver se vai dar alguma Estão aqui Spike no chão Uhul Peguei um ainda Desse jeito O homem foi pra lá Vão querer ir lá do outro lado Você quer ver? Vão Vão lá pro outro lado Vão time Vão time Vão time Vão time Vão time Dois já rodou Só tem mais dois Inimigo no ar Falei Quer lá tentar o ar Já vou mirar daqui ó Cadê eles? Contagem iniciada Já estão 30 segundos Já está um inimigo Sua missão não acabou Cadê o cara? Restam 10 segundos Assumiu Aê galera Vitória dos defensores Ganhamos O chifrito também vai ficando por aqui Galera Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Valeu Ativa o sino de notificação E é isso aí galera Valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau